Entra mais ou menos assim, tá? Você vai sair de uma certa distância e agora vai vir pra baliza. Vamos lá. O Guilherme que tá no piloto, aluno de primeira aula. Vamos ver como é que ele vai aí. Tá vindo. Deu uma setinha bonitinho, beleza, certíssimo. Aê, Guilherme, perfeito, meu. É isso aí, mano. Certinho. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, ele vai parar com o carro, ele parou com o carro, tá vendo a primeira baliza aqui? Ele parou com o carro, com a baliza no cantinho do vidro traseiro ali, tá vendo? Tampa do tanque ali, ele tá enxergando a baliza lá de dentro, olhando pra baliza, tá no cantinho do vidro, certo? Agora ele vai virar a roda toda pra direita, que é o primeiro ponto. Setinha sempre ligada, roda pra direita, que é o primeiro ponto, ok? Então, nessa condição, ele vai, olhando pelo espelho retrovisor do lado esquerdo, ele tá olhando lá pelo retrovisor esquerdo. Lá que ele tá olhando, retrovisor esquerdo. Ele deixou, viu o último cone. No momento que vê o último cone, então agora ele vai endireitar a direção, certo? Dando duas voltas pra esquerda, ele endireitou a direção. Então ele tá indo com a roda reta, até enxergar essa baliza da frente, aqui no retrovisor do lado direito. Olha lá, tá na posição, ok? Nesse momento ele continua em marcha ré, vai virar tudo pra esquerda pra concluir a baliza. Vamos ver o que vai dar. Então caiu perfeito, a roda tá perfeita. Não precisava ter endireitado a direção, mas endireitou. Vamos ver. Vamos ver aqui atrás. Aí, moleque, perfeito, hein? Beleza, hein? Aí, ó, joinha, hein? Melhor que isso.